Olá, Luiz aqui. Ainda estão na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Ashley. Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir? Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir. Boas-vindas. Tenho raridades à venda estranho. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Extra. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço... Bom, é nossa escolha decidir. Tchau. E aí... Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 As coisas só melhoram A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Você merece um bom pagamento. Tem interesse no quê? Tem um bilhete? É! Que bom! Cuida bem da arma, parceiro. Esse trabalho é questão de destreza. Estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Um bom trabalho. Modeste, Abad. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Esse trabalho é questão de destreza, Estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Tem coisas que o dinheiro não compra. Sabia que você escolheria isso. Posso ir para sempre. Obrigado. 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 Ah, pago um bom preço nisso aí. Tem um bilhete, é? Que... Escolha. Experimente esse ajuste. Impressionado, é? Volte quando puder pagar, parceiro. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Muito bem. Como posso ajudar? Boas viagens. Boas vindas. Eu compro o... Bora. Volte sempre. Dois. Boas! Boas lados... Boa. 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 Vamos lá. Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy. Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon. E permita-me ir direto ao povo. Quero que você entregue a garota aqui pra mim, agora. É, vai nessa, Ramon. A garota fica... comigo. Sr. Kennedy... Sr. Kennedy... Quanta nobreza. Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos e depois o mundo todo serão abençoados com a Santa Graça. Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre, o tão sacro Lord Sadler. Então, obedeça a quem. Sim? Nunca! Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade. Agora que ele escolheu morrer. Deixem nosso convidado bem à vontade. Deixem nosso convidado bem à vontade. Deixem nosso convidado bem à vontade. Não abre. Vem. Cuidado. Bom trabalho. Vem. 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 Acho que dá pra gente seguir por aqui. Cuidado. Isso não é jeito de morrer. Vem. 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 O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim? Vem. 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 Um, 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 um. Um, 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 um Tchau, tchau. Ah, é você. O que aconteceu lá embaixo? Nada. Mas senti razão sobre os animais. Tudo bem? Eu tô... por enquanto, né? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Nossa. Não é só isso tudo. Ah, é isso aí. 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 Pra que isso serve? É só uma réplica. Não tem muita utilidade. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah. Essas imagens não parecem contando uma história, ou algo assim. Acho que você tinha razão. Acho que você tinha razão. O que você está fazendo? Nem pensa em tentar fazer isso. Eu? Até parece. Leon, está me zoando. Pular por lustres? Sério, quem é que faz isso? Virou minha mãe agora? Obrigado. A cena não rima com carnaval à toa, estranho. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço? Bom... É nossa escolha decidir. Pago um bom preço nisso aí. Ai, muitas costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Eu compro o que for. Eu compro o que for. Obrigado. Posso ajudar com algo mais? Uma arma exemplar essa, estranho. Não é a melhor, claro. Mas dá uma excelente companheira. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Oh, uma bela seleção. Pronto. Como você queria. Muito bom de sempre. Isso. O que é isso? O que é isso? Saudações, Sr. Kenney. Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações para você. Sem mais delongas, o Cavaleiro Galante protege a linda princesa. O que é isso? 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 O que é isso?